. 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 Fica sossegadinho! Fica sossegadinho! Não, não! Sai de mim! Ai, eu não quero! Sai de mim! Sai de mim! Sai de mim, demônio! Pera aí, mulher! Pera aí! Carma, eu acho que eu já sei o que você tem. Eu vou tomar as providências. Não! Não me deixe aqui sozinha! Não me deixe aqui sozinha! Ô, Pessac, dá uma chegada até lá em casa que o capeta tá lá. Ô, Pessac, por favor, vá até lá em casa que a minha mulher pegou o diabo, tacou o diabo no corpo. Vão lá pra rezar um pouco, pelo amor de Deus! Ô, Pessac, por favor, corra lá em casa que o diabo tá lá. Vai, vai rezar um pouco lá, pelo amor de Deus! Dá uma chegadinha até na igreja e peça pro padre vim vencer minha casa porque o capeta tá lá! Ei, 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 ei! Chupa, deu demônio, chupa! Deu demônio! Que foi, filho? Que aconteceu? Eu sou poluído, mas vou pedir pro senhor ir até a casa dele e fazer o vencimento, porque o demônio tá lá. Eu ia achafou pra lá. Vai logo, seu padre. Nos livrai do demônio, Pai, assim, amém. Pai do céu! Amém! Pai do céu! Amém! Afastai o demônio dessa casa! Parabéns! Vamo! O padre não apontou por aí ainda. Ah, lá vem ele. Vamo, seu padre, depressa, que o diabo entrou no corpo da mulher. Vamo! A mulher tá dando pinote de metro e meio de altura na cama. Vamo! F A mulher tá dando pinote de physically. Vamo! Tem de vir. Vamo! Não, 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 não. Não, 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 não. Oi, seu padre, seu padre, eu acho que ela tá com o demônio mesmo. Eu já vi isso num filme. Em que filme? Naquele filme, o eletricista. Música 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 Coitado do Padre Vamos rezar com ele, pessoal Padre, lava o sacrifício, hoje ou fica para amanhã? Lave o dinheiro que você quiser Música Ai, estou com uma dor de cabeça e me dói o corpo todo Por que vocês não tomam um banho de picão? É bom pra dor no corpo Música 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 Que isso? Música Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, 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 ai, meu Deus do céu E nós pensamos que era o diabo. Sai! Vem! Sai! Vamo! Sai! Sai pra cá! Sai pra cá, diabo! Vem! Sai daí de baixo! Vai pra fora, cachorrado! Aria! Oi, faz bom você chegar! Tarde, pai! Tarde! Vamo entrar! Já tem uns papéis aí pra mostrar pra você! Viu? Entra! Oi, mãe! Oi, filho! Já passou o susto, velho? Coitado da sua mãe! Você sabe que nós chamamos o padre pra vencer a casa, os vizinhos ajoelhão e moram na casa, rezou tudo com a vela acesa! Depois nós fomos ver, sabe o que que tá aí mais na cama e o quê? Os três cachorros nossos chacanhando! E a unha fazia assim! Ah, coitada, velho! Eu quase morri de medo. Eu pensei que era assombração. E todo mundo tá pensando que eu tava com o diabo no corpo, né? Até o C, né, poluído? Bom, pai, vamos tratar de coisa mais importante. Onde é que tá a papelada que o senhor assinou? Ah, os papéis? Os papéis que eu ensinei com o advogado tá ali em cima da mesa. A dona Dionísia falou que é pra mim lá no advogado assinar esses papéis aí, que é pra nós receber uma herança, umas terras e algum dinheiro. Eu fui lá, ele confirmou. Aí eu assinei e sua mãe também assinou. É, ele falou mesmo que nós ia receber um master e algum dinheiro. Mas que loucura que vocês fizeram! O que foi, filho? Vocês foram enganados, pai! Vocês assinaram o processo do divórcio! Não, filho! Nós assinamos pra receber uma herança! Que nada, mãe! Isso aqui é um processo do divórcio! Viu? Por isso que é ruim a gente não saber ler. Mas você já sabe! Eu não sei nada! Eu sei escrever, ler, não sei! Eu encho a folha e não sei o que eu escrevi! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia que não ia dar certo! Eu sabia! Não chora, mulher! Para com isso! Ah, meu Deus! Para com isso que eu vou falar com a dona Dionísia! Eu vou esclarecer esse ponto de vista! Pessoal. Não! 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 É de manhã vou trabalhar!